A Assembleia de Deus em Belém do Pará tem cumprido a cada dia a missão de amar e servir a Deus e ao próximo com alegria. Por meio da missão de construção, ampliação, reforma de casas, é que a igreja tem alcançado muitas pessoas, possibilitando melhores condições de vida e moradia. No bairro Maracangalha, a Assembleia de Deus está amparando Dona Graça, que vivia em uma casa em condições precárias. Prestes a ser finalizada, a obra desta casa conta com o voluntariado de inúmeras pessoas, que ofertam em praticamente tudo, inclusive o tempo e os talentos para que logo logo Dona Graça possa morar dignamente. Estou feliz e fazendo todos felizes que vêm aqui, muito feliz, na casa nova que Deus, que o Espírito Santo deu para mim. Olha, para mim que eu não sou evangélico, eu achei uma coisa válida e muito agraciada, entendeu? Uma coisa de bênção mesmo. É surpreendente, surpreendente porque... E toda casa precisa de móveis, camas e alimentos. E olha só que presente a igreja preparou. Com o projeto Chá de Casa Nova, a missão com Mulheres da Assembleia de Deus mobilizou a igreja da Maracangalha e de outros bairros de Belém para que a família possa ter tudo o que precisa. Foram tantas doações que Dona Graça ficou até sem palavras para agradecer. Eu não sei mais agradecer mais do que isso. Só Deus pode agradecer por mim e o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É com o voluntariado de membros da Assembleia de Deus que diversas casas estão sendo construídas e reformadas. Pessoas estão conhecendo e se rendendo a Deus através destes gestos de amor ao próximo. Pessoas estão conhecendo e se rendendo a Deus.